Olá meu amigo Paulo Arruda, eu sigo o seu canal aí e valorizo muito música e suas histórias, você que tem conhecimento de música, história, letra boa, eu ganhei uma homenagem ao Berranteiro, uma música do Diego Nova, queria que você apresentasse no seu canal para os seus amigos, com nossos amigos, você tem conhecimento, história em letra de música e eu conto um pouco a minha história, eu já desde criança, criado na roça, desde os sete anos de idade, seis anos já no meio do gado, no meio do do cavalo, do curral e eu não tinha Berrante quando criança e eu soprava no conduite, a boca ficava até vermelha e é muito bacana e eu ouvi o som do do conduite parecido com o som do Berrante, hoje graças a Deus cresci um pouquinho e hoje eu tenho uns Berrante, vários Berrante e maravilhoso, pedi essa força para você, estamos juntos aí nessa história de boa letra e boa música, obrigado Paulinho! Boa noite! Do sertão Toca seu berrante louvando o nosso senhor Por onde passa com alegria e amor Tião do céu, berranteiro raiz Tião do céu, um homem do nosso país O Brasil desde cedo se fez peão Apaixonado pela terra e as coisas do sertão Toca seu berrante louvando o nosso senhor Por onde passa com alegria e amor No Brasil desde cedo se fez peão Apaixonado pela terra e as coisas do sertão Toca seu berrante louvando o nosso senhor Por onde passa com alegria e amor Tião do céu, berranteiro raiz Tião do céu, um homem do nosso país O Brasil desde cedo se fez peão Apaixonado pela terra e as coisas do sertão Toca seu berrante louvando o nosso senhor Por onde passa com alegria e amor Por onde passa com alegria e amor O Brasil desde cedo se fez peão No Brasil desde cedo se fez peão Apaixonado pela terra e as coisas do sertão Toca seu berrante louvando o nosso senhor Por onde passa com alegria e amor Por onde passa com alegria e amor O Brasil desde cedo se fez peão O Brasil desde cedo, o Brasil desde cedo O Brasil desde cedo se fez peão O Brasil desde cedo se fez peão Com alegria e amor